Fica caladinha, fica, fica caladinha Fica, fica caladinha Fica caladinha, caladinha Tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Mãos para o alto, novinha Tu por quê? Por quê hoje tu tá preso, tu tá preso, tu tá preso Fica caladinha E agora desce Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha Fica caladinha